Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Então deixa já o seu joinha aí, se inscrevam no canal, tá bom? E vamos assistir um passo a passo junto comigo. Vamos lá! Então vamos lá pro passo a passo, meus amores. Olha só. Eu tenho esse cano aqui, que é de papelão. Eu não sei do que que é, mas é muito bacana isso aqui. E eu cortei ao meio pra poder fazer um tronco. Eu tenho aqui o vergalhão, que eu já dei uma dobrada aqui, ó. Vai ficar nesse formato, tá vendo? Eu vou tentar fazer com uma garrafinha. Eu acho que vai ficar melhor, tá ok? Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é amarrar as perninhas aqui, tá bom? Eu já fiz uma fenda aqui, ó. E vou tentar fazer um trem aqui pra poder agarrar isso aqui, gente. Vamos ver se eu consigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha foice. É não, bebê. É lindo. Não é minha foice não, é brincadeira, tá bom? Não fica triste. Bom, gente, agora eu vou preparar uns trapinhos com cimento, tá bom? Pra já começar a cobrir nosso bebezão aqui, mais lindo do mundo. Tá bom? Mas antes de tudo eu vou tentar fazer o olho que segue aqui. Gente, isso aqui é muito bacana. Isso aqui é de aquário. São pedrinhas que parece, quer dizer, o material é de bola de gude, mas é divididinho ao meio, tá vendo? Isso vende em lojas de 1,99, lojas de aquários, entendeu? Então eu tô usando isso pra fazer os olhinhos que seguem. Se você não sabe como fazer esses olhinhos que seguem, é muito legal. É só clicar nesse card que vai aparecer aí agora, tá bom? Que você vai aprender como é e aí fica um efeito muito legal nas nossas peças. Parece realmente que tem olhos de verdade. Então eu vou tentar fazer a pintura aqui do Tucano. Eu tenho duas pedrinhas aqui que elas são transparentes, tá vendo? E a tinta é de PVA, de artesanato que eu tô usando. Então os olhos do Tucano é azul e o preto. Então vamos lá. É isso aí. Vou esperar secar e já volto pra colocar a parte azul. Aqui já estou sequinho, ó. Agora eu vou vir aqui com o azulzinho, que é a tonalidade que eu escolhi, né? E eu vou pintar agora aqui com cuidado, tá? Pra não borrar esse preto. Vou pegar daqui, ó. Não preciso passar em cima. A gente vai se sujar um pouquinho, mas faz parte. Tá vendo aqui como ficou? Se você quiser dar mais um retoquezinho, alguma coisa, passar uma segunda de mão, é só esperar secar, tá bom? E aí você passa de novo. Você acredita que não estava gravando? Pois é, nem eu acredito. Então vamos lá de novo, né? Ainda bem que eu vim olhar aqui. Caramba! Tenho que repetir do zero, que eu não sei onde parou. Olha só, a massa que eu fiz ali, a nata, foi uma parte de cimento, uma parte de areia, botei água, fiz um mingau e dei um banho aqui nos tecidos e vou começar aqui de novo. Cobrir o nosso tronquinho, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí a gente vai cobrir com um tecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora espera secar para a gente começar a modelar ele, tá bom? Então até amanhã. Para fazer essa massa de modelar aqui, eu coloquei duas partes de areia, bem peneiradinha, com peneira de cozinha, para ficar bem fininha. Coloquei uma parte de cimento e um pouco de água até ficar uma massinha assim, tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha, as tintas que eu vou usar é de PVA, artesanato, que a gente já usa. Vou dar um banho nele de branco, tá? Pra ser o fundo e depois pra começar a pintar. Aqui ele tem uma coxinha, pegando aqui da ponta. Os dois lados. Só fingir que é uma pequena coxinha, ó. Bico e aí você arredonda pra cá, tá? Formatinho de coxinha. Igual eu falo. Aqui no topo do cabeção, é pretinho também. Então você vem aqui, ó. Bisco topete até lá embaixo do ombro. Aqui. E aqui, ó. É o pescoço dele. Aqui é o pescoço que vai ser branco. E os olhos até... Até riba. E aqui vai ser amarelo. Prontinho. Tá todo riscadinho. Agora a gente vai pintar com as cores. Já tenho um pouco de laranja aqui. Vou dar umas pinceladas aqui embaixo do bico. Só pra dar uma mesclada aqui com esse amarelo, tá? Pra pintar o marronzinho aqui do tronco, eu escolhi os marrons que eu tinha aqui. Fui fazendo a mistureba. Eu gosto de pintar com betume. Só que como eu não tenho, vai ser assim mesmo, ó. Só eu juntei os marrons com preto. E aí, vou fazer uma pintura assim, tá bom? E aí você pinta aí. Olha como ele tá. Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse Tucano. Tá muito fofo. Se vocês quiserem mostrar pra mim projetos que vocês têm feito, vão lá no Tudo Planta para Amigos no Facebook, tá bom? Que eu tô esperando vocês lá, hein? Não deixem de compartilhar os nossos vídeos aqui. Eu conto muito com vocês. que tragam mais amigos pra cá, pra ficar pertinho da gente, tá bom? Deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Eu quero muito saber. Um beijo grande. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto